Vamos lá galera, continuando, esse é o segundo vídeo de uma série que explica como acumular coroas e como usar a vingança para administrar recursos e também acumular coroas Agora nesse momento eu não estou no meu castelo, eu estou no castelo de quem me atacou eu estou fazendo uma visita, então estou explicando como que deve se proceder estando no castelo do adversário Bem, você chegou aqui, você já tem uma ideia de como estão as construções dele, o que funciona e o que não funciona O que você pode fazer agora e deve fazer? Você entra no registro de defesa dele e procura os atacantes Olha, esse atacante, 90%, foi o player 18 Vamos ver quais unidades que ele usou, ah, ele usou o Edward e o Charles É interessante, 90%, só que com 90% vai lucrar 55 coroas Ele ganhou 44 coroas minhas, horas Então eu já vou estar, se eu fizer um ataque de 90% eu já vou estar no lucro Levou a comida, levou 40k, tem 54 Levou mais 40k de madeira, tem 60 aqui Então se você fizer um ataque de 90% você já recupera Mas você quer fazer um ataque de 90%, vamos tentar ver se a gente acha um de 100% Olha, tem aqui um de 100% Usou esses dois aqui Então esse ataque interessou e ganhou 86 coroas Imagina só O cara levou 12 suas, você pode recuperar 17, 40, você pode recuperar 60, 60 Então você vai assistir esse replay Certo? E verificar essa estratégia Se você tiver esses dois adversários Vamos observar aqui esse jogo Certo? Você começa a observar o jogo, o que você vai procurar? Você vai procurar quais as unidades, como funciona a casa da guarda dele Como funcionam os postos de patrulha, o que sai, como sai, certo? Para que lado sai Então você, observando isso, você já vai fazer um plano Falar, olha, então provavelmente vai sair do mesmo modo Ou não, né? Esse daqui é o ataque de 100% Você observa aqui Como funcionou a casa da guarda, os postos de patrulha Se está funcionando ou não o sinal de vigília Por onde que foi feito o ataque Já encontramos uma armadilha aqui Então, já sabemos que se a gente colocar unidades de cerco aqui Vai ter uma, provavelmente vai ter uma armadilha aqui Então você assiste todo o ataque E ver como que foi o 100% Ótimo Então, esse foi o ataque Que gerou 100% Bem, você tem outro ataque de 100% aqui? Tem Outro ataque de 100% Tem outro ataque de 100%? Sim, tem Esse foi o meu Certo? Eu usei o Kineprod e o Charles Então, eu E quando eu fiz isso aqui Kineprod e o Charles Eu me baseei Num outro ataque de 100% De Kineprod e o Charles Então, eu não fico inventando Certo? Só que você já viu como deve se comportar Você verifica qual foi a última vez que foi atacado E assiste também este replay Certo? Quando você faz isso Você verifica Que não tem armadilhas por aqui Certo? Você verifica como está funcionando a casa da guarda Da forma mais recente Certo? E você verifica um ataque Que funcionou ou não Certo? Se não funcionou Você não vai repeti-lo Então, você viu A forma mais recente Que está se comportando Em uma hora Então, existe uma Uma grande tendência De ele não ter tido tempo Nem o tempo De Ele ter mudado A configuração da casa da guarda dele Certo? Nem a localização Das armadilhas Então, você já fica sabendo Aonde Se deve Atacar Então, esse vídeo Vou fazer mais um último Curtinho Ok? Então, vai para terminar O assunto